Música Bom, outubro é o mês do idoso, tá? Para os seres humanos. Mas como todos os seres vivos, os nossos cães e gatos também envelhecem, se tornam idosos. E este é o momento que temos que ter, que temos que dar mais atenção, ter mais atenção com aqueles que trazem tanta alegria para a nossa família e fazem parte da nossa família. Dá para chamar os vovozinhos e vovozinhas felinos e caninos. Os cães tendem a viver entre 10, 13 anos, um pouco mais, um pouco menos. Depende do porte. Os de grande porte são considerados idosos a partir dos 6. E os de pequeno porte, já os 12. Já para os gatos, essa idade varia de 7 a 10 anos. É sobre os cuidados com mascotes idosos que a gente vai conversar agora no Espaço Pet. Vamos receber o médico veterinário Fab Gueren, que nos ajuda a entender como cuidar dos nossos pets idosos para que eles passem por esse ciclo, por essa fase da vida, de forma tranquila, com qualidade. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo. Oi. Tudo bom, Luiz Gustavo? Tudo bom. Bom, quero lembrar para você ir de casa que você pode participar da entrevista mandando suas dúvidas, suas perguntas. Pode sugerir temas para o Espaço Pet. E também, claro, você já sabe, pode mandar a foto do seu bichinho para ele se tornar uma celebridade aqui na Obra TV. A gente vai colocar na tela essas beldades dos nossos amigos e amigas que estão aí em casa. Ele está assistindo o programa, tira uma foto e manda para a gente. Se tem no celular uma foto bacana, também manda para a gente, porque a gente vai colocar na tela já já. Ah, e aproveite para participar da campanha da Obra TV. Adote um amigo que estimula a audiência a adotar animais em situação de abandono ou à espera de um tutor, mande vídeos do seu mascote para o e-mail que aparece na tela. E vamos então, ou você pode acessar também pelo site da Obra TV. Também você acessa a campanha e pega o e-mail e manda para a gente, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Doutor, quais são os principais sinais de que um cãozinho ou um gatinho estão ficando idosos? Eles chegaram, muita gente fala na melhor fase da vida, na melhor idade. O que é uma grande mentira, né? Hã? O que é uma grande mentira. Pois é. Mas vamos pensar que hoje a gente vive mais, né? Até a gente estava falando no quadro ali, no quadro Primeiros Socorros, o quanto está transformando a nossa cultura na medida em que a gente precisa de novos profissionais, cuidadores de idosos para os seres humanos. Sim, sim. Está mudando até a previdência, né? O pessoal está pensando a previdência de uma outra forma. Isso também está acontecendo com os pets. Eles estão vivendo mais? Com certeza. Estão vivendo bem mais, na verdade. Isso aí, evidentemente, tem relação com o convívio, né? Que a gente tem com eles no dia a dia. Então, o fato de ter essa aproximação maior das pessoas com o cão ou gato, coisa que não tinha há alguns anos atrás, não era tão íntima essa relação. Sim. Não se enxergavam muitas coisas que hoje se enxerga. Cão era de pátio, por exemplo. É, exatamente. Ficava no pátio. Então, se um cão apresentasse uma insuficiência cardíaca, congestiva, por exemplo, o pessoal olhava no pátio e achava que ele pegou uma gripe, está respirando mal, isso e aquilo já vai passar, aquela coisa toda. Sim. Hoje não, hoje se sabe. Se vai lá, opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo. É identificado uma miocardiopatia dilatada, essas coisas que nem se pensava, né? Há alguns anos atrás. Sim. Então, sim. Por conta disso, eles estão vivendo mais, com toda certeza. Agora, por exemplo, vamos começar pela alimentação, tá? A gente vai trazendo o nosso dia a dia e vai se aproximando com os deles, né? Por exemplo, eu tive que, depois dos 40 anos, eu mudei minha alimentação já. Não posso comer tudo que eu comia quando eu era jovem, né? Isso também a gente deve fazer ou repensar junto, obviamente, a um profissional, um veterinário ou uma veterinária. A dieta muda quando chega a essa nova fase da vida? É, a tendência é sim, né? Porque os animais, assim como nós, eles também vão tendo as suas dificuldades, tanto nas questões digestivas como nas questões metabólicas, né? Então, todas essas patologias, doenças que podem acontecer com a idade, devido à deficiência de alguns órgãos responsáveis pelo processo digestivo, acaba sim acontecendo, né? Então, problemas relacionados aí a pancreatitis, tem mais incidência em animais. Diabetes também? Sim, com certeza. Diabetes, o cão velho ou o gato velho que começa a beber muita água e começa a urinar muito, sem uma causa aparente. Muitas vezes você vai fazer uma investigação e você acaba constatando um diabetes, né? E que, evidentemente, tem tratamento hoje, né? Sim. E outras várias doenças metabólicas também que eles podem desenvolver. Lembrei que uma muito comum para nós, né? Hipertensão. E aí eu fico pensando naqueles que não têm uma dieta ao longo da vida, o pessoal dá resto de comida, cheio de sal, cheio de sódio, enfim, isso também pode acontecer? Claro que sim, com certeza. O cloreto de sódio é sabido, né? O excesso de cloreto de sódio pode sim. Inclusive, algumas rações comerciais têm um pouco de excesso desse componente. Isso pode sim aumentar o problema de hipertensão também em cães e gatos. Agora, falando sobre os gatos, você já deve ter escutado isso, né? Eu sou mais cachorreiro, mas já ouvi. Que gato que tem acesso à rua, pátio, matagal, vive de forma selvagem? Ele envelhece antes do gato que fica em um ambiente interno, aquele caseiro, dentro de casa, com a redinha, só fica na janela olhando. Na verdade, não é que ele envelheça antes, é que ele está sujeito a muito mais coisas do que o gato que fica dentro de casa, né? Então, o gato de rua, o gato de rua é um animal, como você bem falou, selvagem. Ele é promíscuo. Ele briga muito para a disputa de território com outros machos, no caso dos machos. As fêmeas, a disputa nessa questão de reprodução, eles acabam se expondo a muito mais problemas do que eles se exporiam se estivessem dentro de casa, né? Inclusive, há outras doenças aí, infectos contagiosos, né? Exemplo, FIVI e FELV, por exemplo, os gatos que ficam aí na rua têm a possibilidade muito maior de pegar e desenvolver, né? Vamos para a tela, que tem celebridades chegando aí, o Igão, do Júnior, de 8 anos, olha que bonito, na rede. Gente, os caras conseguem botar as pitas, como é que o Igão sobe na rede? Eu já acho difícil sentar na rede, porque não caiu, o Igão vai lá e... Foi para foto, foi para foto. Foi para foto. Chucky, da Raquel, de 16 anos, está aí o Chucky, que não é aquele medonho lá. Pode ser o Chucky Norris, né? É meio loiro, assim. Eu gostei, ainda bem que não é o Chucky. O Chucky, o Chucky, sei lá, aquele brinquedo feio lá. O Mingau, da Nina, 18 anos, de Canoas, bonitão. 18 anos, olha só. 18 anos, dá para dizer que ele é praticamente, era Dersi Gonçalves, dos cachorros, os gatos. Os gatos, eles têm uma particularidade. Os gatos idosos, eles começam a desenvolver, uma grande parte de gatos começam a desenvolver uma insuficiência renal, né? Eles vão perdendo a arquitetura dos rins, etc. E também vão tendo dificuldades na concentração de urina, etc, etc. Então, muitas vezes, a gente tem que entrar com umas medicações específicas para isso. Uma delas é a fluidoterapia, né? Sim. A gente falou ali no começo sobre idades e porte, né? Especialmente com os cães. Mas também vamos acrescentar o sexo. Macho, fêmea. Tem diferença quando chega na idade mais avançada? E a questão da idade mesmo, os pequenos portes e com os gatos. Eu vi que os gatos ali, a gente botou um pouquinho para baixo, de 10 a 12. Não, o gato vai mais. O gato vai mais, né? O gato vai mais, o gato vai mais. A de 18, 17. Eu tenho uma paciente com 24. 24. 24 anos. O que ela... Está batendo o recorde já. 120 anos. O nome dela é fofa, né? Fofa. Fofa. Dá para estabelecer uma relação? Dá uma velhinha muito assim, está em boas condições ainda. Sim. Está em boas condições. Mas ela tem uma relação com a nossa idade, ela teria uns 120 anos. Sim, para mais, para mais. Nossa, é recorde mesmo. É recorde, realmente é. Sim. Tem gatos até demais, né? Mas é raro. Mas na relação com o porte, por exemplo, e macho, entre macho e fêmea, a diferença? E macho e fêmea, a diferença é que cada sexo desenvolve problemas diferentes, né? Mas é muito semelhante a questão da chegada à idade, né? Não tem essa relação tão... Não tem nenhum estudo específico que diga quanto percentualmente os machos vivem mais ou menos do que as fêmeas, né? A castração tem relação tanto para macho quanto fêmea? Sim, tem. Tem. Tem, principalmente devido ao fato de que, por exemplo, os machos não castrados, eles podem desenvolver uma hiperplasia prostática benigna. Da mesma maneira que o homem, né? E, eventualmente, desenvolver aí um câncer de próstata, né? Em machos não castrados. Sim. Então, quando você começa com essa hiperplasia prostática, problemas de urinar, etc, etc, aí o que se faz normalmente é castrar esse macho, né? Diminui o nível de testosterona, de hidrotestosterona e essa próstata diminui o tamanho. No caso das fêmeas, tem muita relação aí com questões de útero, né? E ovários, questões aí do sistema reprodutivo, né? Sim. Então, fêmeas que são castradas bem cedo, de preferência antes do primeiro cio, dificilmente vão desenvolver problemas relacionados a neoplasias mamárias, ou tumor de mama. Já as cadelas que são castradas um pouco mais tarde, a predisposição é maior um pouco. E cadelas que não são castradas também têm uma predisposição um pouco maior de desenvolver câncer de mama e também piômetra, né? Piômetra que é uma infecção uterina, né? Que as cadelas não castradas podem desenvolver. Bom, vamos fazer o seguinte. As velhinhas. Sim, sim. Eu quero fazer a relação da idade pra você e calcular a idade do seu pet. Mas antes, temos mais celebridades. Faça como o Derico, é isso? O Erivaldo, é isso? Esse é o Derico, que tá aí se exibindo todo no chão, pedindo Ah, me faz o carinho na barriga, aquela coisa toda. Do Erivaldo aqui de Canoas. Ele tem 11 anos. O Derico dá pra dizer médio-porte? Sim, sim. Médio-porte? É, pequeno, pequeno pra médio, é. Pequeno pra médio. O Derico tá adulto ou tá idoso já? Ele tá com 11 anos? 11 anos. Aí ele tá beirando 70 anos de idade. 70 anos de idade. Então faça como... 65, por aí. Tá bom, ele já subiria na frente, não pagaria passagem no ônibus. Já seria um idoso hoje. Já seria um idoso, tá bom? Faça como o Erivaldo, manda pra gente 99588-2374. Pode mandar perguntas a respeito do tema de hoje, mascotes idosos, cuidados com os mascotes idosos. E também manda foto do teu pet pra ele se tornar uma celebridade, que nem o Derico aí, se exibindo com seus 11 anos, seus 65, se fosse um ser humano. Essa relação, pequeno, médio, grande porte, especialmente com o cachorro. Sim. E as raças. E aí eu fico pensando nos gatos. Porque o porte, às vezes, tirando o Mein Kuhn, que é muito grande, são mais ou menos o mesmo tamanho, os gatos. Como é que a gente pode classificar as idades? Olha, quando é que chega a fase idosa? Tá. O que a gente considera? Por exemplo, cães... Os cães grandes, eles vivem menos. Então, eles alcançam a terceira idade, se puder chamar assim, mais cedo, certo? Então, por exemplo, cães como o Dog Alemão, o próprio Rottweiler, cães grandes, eles com 7, 8 anos já podem ser considerados praticamente um cão idoso. Sim. Coisa que um Fox Paulistinha, um Shih Tzu, um Pintcher, ainda não. Eles são considerados sênior. Eles são considerados idosos, propriamente dito, a partir de 11, 12 anos de idade, os cães pequenos. Sim, tá. Certo? Então, existe mais ou menos nesse intermédio entre os pequenos, os pequenininhos e os grandões, existe uma média ali no meio dos cães de porte médio, né? Tá. Mas, de maneira geral, a gente pode considerar, dependendo do tamanho, entre 5 a 7 anos correspondente a 1 ano na relação com a gente. Tá. Então, por exemplo, um cão bem pequeno, que tem 1 ano de idade, poderia dizer que ele tem 5 anos. Ok. Talvez um pouco mais, já está perto da adolescência. Difere um pouco isso aí, né? Sim. Em termos de valores absolutos. Mas, um cão pequeno, com 12 anos, já pode ser chamado de idoso. Sim. Até lá, ele é considerado sênior, né? E são pacientes que vão desenvolver todos esses problemas da idade, assim como todos os animais desenvolvem. Problemas de junto e joga fora, como a gente diz, articulação. Sem dúvida nenhuma. Essas osteopatias, de maneira geral, ocorrem com bastante frequência. No caso dos gatos, aí não varia tanto o porte, né? Tirando os mais incúmulos, que são gigantes. Sim. Como é que funciona para eles a idade? Aham. O caso dos gatos também é mais regular, tá? Os gatos não têm essa disparidade de tamanhos de maneira... Na própria espécie, né? Diferentemente do cão, né? Como o gato, ele normalmente vive um pouquinho mais do que o cão, a gente considera mais ou menos em torno de 5 para 1. Tá. Então, o gato pode considerar, começar a chamar ele de idoso também, a partir de 12 anos, 13 anos. Mas os gatos aí, tem gatos aí com 17, 18 anos, de maneira geral, assim. Sim. Sabe, hoje em dia. E bem, né? Como a gente diz assim, digamos assim, com qualidade de vida. Com qualidade de vida, com certeza. Aprontando. Sim. Vamos para a tela, tem mais celebridades. Vamos ver. Essa é a Nina, de Viamão. Tem 11 anos. É lá do Wilson. Ai, que bonita, Nina. A Nina também já tem a sua idade, né? É, tá com 11 aninhos. 11 aninhos, né? Parece muito bem. Um abraço para vocês aí, Nina. E o Wilson. Manda para a gente, aí, nada a tempo. 9-9-5-8-8-23-7-4. Perguntas. E também, torne o seu pet uma celebridade. Manda a foto para a gente. Vamos atender uma telespectadora. A telespectadora Graziele mandou para a gente. Tem um cachorrinho com 4 anos apenas, só 4 anos, que perdeu os dentes. Ela gostaria de saber se já seria um indício de idade avançada, se isso é normal. Eu só não tenho aqui, Graziele, a gente ficou devendo o porte dele. Mas vamos imaginar um cão médio, com 4 anos, perdendo os dentes. Isso é normal? O que pode estar acontecendo? Em primeiro lugar, é importante saber se é uma perda geral dos dentes ou perdeu um dente ou outro dente, né? Se houve especificidade nisso, né? Sim. Se, como ela está falando, me parece que ela está falando isso, começa a perder os dentes de maneira geral, não, não é normal, com toda certeza. É um animal jovem, não poderia estar perdendo os dentes. O que, às vezes, pode confundir as pessoas é que alguns animais mantêm, em especial os caninos, né? Às vezes, o canino de leite e o canino definitivo. Então, ficam dois dentinhos, o definitivo mais à frente e o de leite atrás e ele acaba não caindo. E, às vezes, ele começa a cair mais tarde. Aí, caiu aquele dentinho, o pessoal pensa, poxa, a vida caiu dentro. Não, mas aquele era da dentição inicial, chamada dentadora. Deveria ter caído antes. Devia ter caído antes. Sim. Mas eu também não sei se esse é o caso, né? Isso aí teria que realmente investigar. Mas, de fato, perda de dentes, assim, com quatro anos, não é normal. Tem alguma coisa acontecendo. Com certeza. Procure o veterinário, uma veterinária, viu, Grazielli? Essa é a nossa dica. A gente já está se encaminhando para os finalmentes e aí tem uma questão sobre o ambiente, né? Ah, ele adorava pular, pulava no sofá, subia as escadas e tudo mais. Como é que a gente pode preparar o ambiente? O que não convém quando a gente chega numa idade mais avançada? Funciona a mesma coisa? Por exemplo, escadas são péssimas aliadas. E nesse ambiente, se já tinha... Tem um cachorro idoso e a gente, poxa, ele já está indo e a gente quer trazer um novo para casa. Como é que a gente faz essa relação do jovem com o idoso? É, isso é um problema realmente. Porque cães que estão acostumados, por exemplo, a pular em cima do sofá, e isso é comum, pula em cima do sofá, pula em cima da cama. Essas camas box, muitas vezes muito altas, né? Os cães pulam para cima, descem, pulam, pulam. Aí o cão está em cima da cama, daí toca a campainha lá, ele sai correndo feito louco, pula daquela cama que parece um trampolim, se estatela lá embaixo e vai correndo para ver o que está acontecendo. E isso pode gerar sérios problemas com cães que começam a ficar com idade, cães idosos. Pode ser torções, pode ser luxações, podem ser fraturas. As próprias calcificações, né? O disco intervertebral com calcificações, anquiloses, etc. Isso aí é uma coisa bem negativa. O que deve-se fazer? Procurar adaptar o ambiente para eles, por exemplo, com rampas. Eu, inclusive, fiz isso na minha casa. Começa a botar rampinhas e começa a tentar acostumar eles a subir a rampa ao invés de pular. Sim. Porque, às vezes, também, se tu não deixar ele subir, ele vai ficar choramingando. Verdade. Querendo subir, já estava acostumado com isso. E, às vezes, o tutor também não quer, ele gosta daquele contato do cachorro, né? Claro. Com ele, etc. Então, aí tem que realmente... E existem locais onde se compra esses móveis adaptados bem específicos, né? Sim. Com rampinhas com ângulo menor. Isso vale para gato também, que gosta de subir um monte de coisa. Vale, com certeza, vale para gato. O gato, propriamente dito, ele começa... Ele próprio já não... Ele começa a se preservar. É. O gato se preserva mais do que o cachorro. E no caso do contato entre jovens e idosos? É, esse aí é outra questão. Tu tem que levar em conta que tu tem um idoso. Então, tu tem que preparar a tua casa para o idoso. E o jovem vai se adaptar. Ah, vai ter que ser... Quem chegou primeiro, manda. Com certeza. Para fechar rapidinho, a gente tem WhatsApps, participações. Deixa eu ver essas celebridades aqui. Vamos ver. É a Cristina de Cachoeirinha com a sua... Dudinha. A Dudinha. Ai, Dudinha é muito pequenininha. Dá para ver pela mão ali, pela pegada bonitona. Tá bom. A Dudinha. Agora eu consegui ver bem a Dudinha. Vamos ver mais uma. Boa noite. Atena de Porto Alegre. Nossa. Parece velhinha. Parece velhinha. Parece velhinha. Já, uma pesquisa recente, disse que PET ajuda a prolongar a vida dos donos. É verdade. Sem dúvida. É importante o PET para as pessoas que estão sozinhas, idosas. É um excelente companheiro. Mas, inclusive, hoje já está sendo aprovado a entrada dos cães nos hospitais. É verdade. Nos shoppings já está aprovado. Já, porque as pessoas vão lá e o cão forma uma relação bastante positiva e saudável. Bom, infelizmente não tem mais tempo, gente. Fique esperto sempre quando tiver alguma dúvida. A gente vai anotar as perguntas, se você mandou e não deu tempo da gente responder. E também fique esperto, porque toda quinta-feira tem um espaço PET. Você já sabe, pode produzir o seu PET para tirar uma foto bacana e se tornar uma celebridade. A gente agradece a todos que participaram pelo nosso WhatsApp. E a gente agradece também a presença do Dr. Fábio Gueren, médico veterinário, que sempre nos atende com brilhantismo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, doutor. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri